E aí galera que acompanha o canal Topscap, beleza? Hoje nós estamos com um probleminha aqui, vou estar mostrando para vocês Esse fossa, equipado com motor 1.6, 8 válvulas O que acontece? Ele, a princípio do problema, era na bobina, ele não centelhava Nós trocamos a bobina, colocamos aqui uma bobina Delphi E o que acontece? Resolveu, essa parte foi resolvida Só que assim, está centelhando, tudo, beleza Só que, porém, ele continua exalando um cheiro enorme do combustível E ainda falha um pouco, está tremendo, está no osciladinho Instalamos o scanner para dar uma olhada E acabei notando que a sonda lambda dele está com problema E assim, para verificar corretamente, ter certeza que o problema é sonda O que eu fiz? Instalei o multímetro Você, só para vocês pegarem aqui, você instala o positivo do multímetro Aqui no conector da sonda Pode encaixar ele aqui, vai estar pegando a conexão dele aqui Só encaixar de novo que escapou Beleza E o terra, que é esse pretinho aqui, você vai colocar em qualquer lugar Pode ser no motor, pode ser na bateria Já vai dar o aterramento Agora eu vou ligar o multímetro aqui Você coloca ele na escala de 2000 milivolts Aqui ó, 2000 milivolts Beleza? O multímetro está ligado Pode ligar o carro, Lucas Desengata primeiro, hein? Beleza Agora Coloquei o aterramento Você pode ver aqui, ele está sempre... Ele está... Está lendo mistura pobre Está até aumentando um pouco Mas ele vai baixar Esse carro, ele já está pré-aquecido Essa... O eletroventilador dele já disparou duas, três vezes Agora ele começou a baixar Ele começou a baixar Ele não faz a leitura de mistura rica Pode deixar o tempo que for ligado, ele não vai ler Ele é só mistura pobre Então Mais que certo aí Que essa sonda está... Está com problema Beleza? Nós vamos... Nós vamos estar... Aguardar um pouco a sonda chegar Mas nós vamos estar substituindo essa sonda aí Para uma sonda nova E... Resolver o problema Beleza? Valeu Ligou, né?